E a gente começa falando da violência crescente e o estatuto do desarmamento que foram focos de discussões durante a audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa. O representante do Ministério da Justiça destacou o projeto que tramita no Congresso Nacional para a revogação dessa lei que restringiu a posse e o porte de armas no país. O objetivo da audiência foi discutir as políticas de segurança pública e o controle de armas, além de comemorar os cinco anos do Comitê Estadual do Desarmamento, que desde a criação já recebeu mais de 700 armas de fogo entregues de forma voluntária. É uma conscientização a partir do momento que a pessoa está consciente de que aquela arma não vai lhe defender. Aquela arma pode sim cair na criminalidade e a própria pessoa ser vítima daquela arma de fogo que está em seu poder. A audiência contou com a participação do secretário nacional do Conselho de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Almir Laureano, que criticou o projeto que tramita no Congresso pela revogação do Estatuto do Desarmamento, criado há 13 anos. Todos os mapas registraram que a única baixa efetiva dos homicídios praticados no Brasil foi quando foi implementado o Estatuto do Desarmamento. Só que os interesses para a proliferação de armas no nosso país, quem está por trás desse interesse, não quer que esse estatuto vigore, permaneça e quer revogá-lo. Essa PL que quer alterar e revogar o Estatuto do Desarmamento, ela libera o pote de arma para todo mundo, principalmente as pessoas que estão, inclusive, com complicação na lei. Quer dizer, é um retrocesso muito grande. Ele disse ainda que o Estatuto deu certo, mas que o Estado precisa cumprir o seu papel. A violência instalada no nosso país é tão grande, se a gente pudesse fazer uma comparação para a gente ter uma ideia, a disputa entre a organização criminosa e os que estão tentando contê-la é Davi e Golias. O Golias é a violência e Davi é quem está tentando. Só que a gente não tem força, as forças de segurança no nosso país não tem o investimento necessário para que a gente faça esse embate. Por isso, está sempre com essa sensação de insegurança. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que o Estado tem sim feito o seu papel e tanto a Polícia Civil quanto a Militar trabalham incansavelmente no combate à violência. São 1.445 armas apreendidas este ano, 2016, e efetivamente paga. O Estado já deu em contrapartida pelas armas apreendidas aos policiais militares e civis um montante de aproximadamente 580 mil. São armas novas, são armas já bastante usadas, O que mostra que essas armas têm sido tiradas de pessoas, de guardas, de vigilantes, policiais que muitas vezes, depois que se aposentam, de alguma forma é roubado. O deputado Samuel Barreto, presidente da Comissão de Segurança na Alese, concorda com a importância do estatuto, mas disse que ele funcionou apenas por um lado e que precisa ser revisto. Eu sou contra estar portando. Agora, o cidadão tem em sua residência, tem em sua propriedade rural, ser flexibilizado para que ele tenha uma arma, e aí podemos analisar a questão do calibre. Para a defesa de si, da sua família, aí nós poderemos discutir.